Já deixou o teu like no vídeo e inscreve-se no canal, resumo semanal de A Dona do Pedaço de 19 a 24 de agosto, conteúdo retirado do site G Show, segunda-feira Maria da Paz Atira contra Regis, Roque e Agno se esquivam dos questionamentos de Cássia, Chiclete se incomoda com o trabalho de Vivi Os paramédicos socorrem Regis e Camilo prende Maria da Paz, Jô se preocupa com o estado de Regis Gladys, Liris, Agno e Cássia chegam ao hospital onde Regis está internado Márcio alerta Amadeu sobre a prisão de Maria da Paz Jô confessa a Gladys e Liris que tem um romance com Regis Rael insinua a Amadeu que Jô age contra Maria da Paz Gladys e Agno se impressionam com a frieza de Jô Amadeu visita Maria e ela afirma que sua vida acabou Tel confronta Jô, Amadeu diz a Jô que sente vergonha de ser seu pai Vivi pede que Kim abandone a ideia de simular um namoro entre ela e o cantor Lucas Louco Amadeu dá notícias de Regis para Maria da Paz Terça-feira, Amadeu informa a Maria que Regis está fora de perigo Maria questiona a Amadeu sobre a ausência de Jô Por influência de Agno, Adriano contrata Leandro Chiclete se revolta ao ouvir a falsa notícia insinuando um namoro entre Vivi e Lucas Louco Antero passa mal e Marlene o socorre Leandro pega, por engano, um documento guardado por Antero Fabiano exige que Agno e Otávio lhe comprem uma empresa Maria da Paz diz a Ivelina que precisa ouvir a versão de Jô sobre o incidente com Regis Tel revela tudo o que sabe sobre Jô para Maria da Paz Amadeu consegue liberar Maria Jô revela a verdade para Maria e expulsa a mãe e a avó de sua casa Marlene apoia Maria e Evelina Vivi comenta com Fabiano sobre os mistérios de Chiclete Jô assume a fábrica de Maria da Paz Quarta-feira Maria da Paz afirma que irá recuperar sua fábrica Regis desperta e chama por Maria da Paz Um policial descobre uma pista sobre o assassinato de Lucas e Camilo comemora Otávio e Agno pressionam Fabiana a deixar a construtora Fabiana visita Sabrina e diz que Vivi aceitou contratá-la como assistente pessoal Maria da Paz pede perdão a Roque Abel pede para conversar a sós com Pritney Márcio se preocupa com as decisões de Jô Maria da Paz e Amadeu tentam falar com Andero sobre o documento que anula a posse de Jô sobre a fábrica Otávio descobre que Vivi contratou Sabrina Pritney revela a Abel que é transgênero Regis expulsa Jô do hospital Tinta-feira Abel briga com Britney Maria da Paz lamenta que Antero não a reconheça Fabiana chantageia Otávio Maria e Amadeu lamentam não encontrar o documento na casa de Antero Gilda revela a Amadeu que foi Jô quem a aconselhou a mentir para o marido Quem convence Silvia a se tornar uma digital influencer Jô se recusa a ficar na fábrica trabalhando Eusébio conforta Maria Fabiana arma para que Vivi flagre Otávio com Sabrina Rael chantageia Jô Sexta-feira Vivi confronta Otávio e Sabrina Chiclete comenta com Maria da Paz que sabe onde pode estar seu documento Agno convida Leandro para sair Coruja e Paixão armam com Chico para Rock perder a luta Britney confessa que está magoada com Abel Vivi discute com Otávio por causa de Sabrina E Beatriz ouve Beatriz expulsa Otávio de casa E Vivi conforta a mãe Marlene e Evelina tentam confortar Maria da Paz Vivi pede para que Zé Hélio não magoe Beatriz E conta sobre a separação da mãe Márcio e Beto alertam Abel sobre seu desrespeito com Britney Rock sugere se unir a Tel para se vingar de Jô Otávio não cede a chantagem de Fabiana Linda comenta com Maria da Paz que acredita que Jô tenha uma doença Sábado Linda aconselha Maria da Paz sobre Jô Gladys pede que Jô pague a conta de Regis no hospital Gladys aconselha Britney a desistir de Abel Chiclete confirma que Leandro pegou uma pasta de Antero por engano E avisa Maria da Paz Fabiana ameaça Agno Jô exige que Márcio venda duas confeitarias Agno se preocupa com Cássia Rock alerta Zé Hélio sobre a separação de Beatriz Tel finge se aproximar de Jô Maria da Paz e Armadeu Tentam localizar a pasta na academia Otávio pede perdão a Beatriz Chiclete rebela Vivi a verdade sobre seu passado Música Música